Oi gente! Hoje a receita é surpreendente! Sabe aquele bolo molhadinho, fofinho e com recheio super cremoso? Então, é isso que eu vou te ensinar! É um bolo gelado de chocolate recheado com um creme especial de brigadeiro branco. Você pode usar essa receita pra tudo! Pra bolos de aniversário, pra bolos embrulhados no papel alumínio, para um lanche e também para fazer bolos no pote. Você vai amar essa receita! Vamos aprender? Para fazer a massa do bolo gelado de chocolate, eu vou colocar na batedeira 6 gemas, 2 xícaras de açúcar refinado e 1 meia xícara de óleo. Agora eu vou bater em velocidade máxima por 10 minutos. Depois de 10 minutos, fica assim. Agora é só reservar essa mistura. Em uma vasilha, você vai peneirar 2 xícaras de farinha e também 1 xícara de amido de milho. Em uma outra vasilha, você vai peneirar 1 xícara de chocolate em pó com 1 colher de chá de bicarbonato de sódio e 1 colher de sopa de fermento em pó. Eu peneirei o chocolate separado da mistura da farinha para que no final a nossa receita renda mais. Ou seja, quando você peneira tudo junto, você sempre está perdendo um pouquinho do crescimento. Aqui eu tenho 1 xícara de água bem quente. Eu vou alternar um pouco de água quente e um pouco dos ingredientes secos até terminar os dois. Vou bater em velocidade baixa. Eu vou bater em velocidade baixa. batendo levemente por 5 minutos. Olha a textura que ficou. Só falta bater as 6 claras em neve. Vou bater na velocidade máxima. Eu bati por 5 minutos. Olha que textura bonita. Bem batida. Agora é só incorporar na massa. Agora eu vou incorporando levemente até toda a clara que eu bati ser incorporada na massa. O chocolate que eu usei aqui na receita é o 32%. Esta assadeira retangular tem 28 por 38 centímetros. É só colocar a massa dentro dela e levar para assar. Eu vou colocar em forno pré-aquecido a 160 graus. E se o seu forno for elétrico você liga em cima e embaixo. Está pronto. Pronto e fofinho. Eu coloquei esta receita numa assadeira grande porque eu preciso de uma massa baixa porque o meu é um bolo gelado. Mas se você for fazer um outro tipo de bolo você coloca numa assadeira menor. Para fazer o recheio de brigadeiro branco eu vou colocar aqui na panela duas latas de leite condensado 270 ml de leite uma colher de sopa de manteiga e duas colheres de sopa de amido de milho. Nesta receita não há problema usar o amido de milho. Agora é só mexer até virar um creme leve. Eu estou usando fogo médio. Olha que creme mais lindo que ficou. Eu mexi por 15 minutos. Agora eu vou desligar o fogo. Vou acrescentar 250 gramas de chocolate branco pode ser picado ou em gotas e 200 gramas de creme de leite. Agora é só mexer até derreter esse chocolate. Está pronto. Já derreteu bem o chocolate e misturou bem o creme de leite. Agora eu vou colocar para esfriar. Eu coloquei o recheio na assadeira e vou cobrir com papel filme. Você vai deixar bem encostado o recheio para não criar película. Eu vou levar à geladeira até esfriar. Enquanto isso, eu vou fazer uma calda para regar o nosso bolo. Aqui eu tenho meia xícara de açúcar, uma xícara e meia de água e uma colher de chá de essência de baunilha ou extrato de baunilha. Agora é só mexer bem e ferver até o açúcar dissolver. E está pronto. Olha que calda mais simples e gostosa. Agora é só deixar esfriar para usar. Só está faltando a cobertura. Eu vou colocar na batedeira 400 gramas de doce de leite, 200 gramas de chocolate ao leite. Eu derreti no microondas de 30 em 30 segundos. 2 colheres de sopa de chocolate em pó e 200 gramas de creme de leite. Agora é só bater por 2 minutos. Eu vou usar a velocidade média. Está pronto. Olha que cobertura mais linda. Agora eu vou pegar essa cobertura e colocar em duas vasilhas. Metade em cada uma. Eu deixei o bolo esfriar, tirei da assadeira e já cortei. Aqui no meu canal tem um vídeo que ensina como cortar o bolo. Eu vou reservar para poder montar. Eu forrei a assadeira com papel alumínio. Pode ser também papel chumbo. Agora eu vou pegar a massa e vou virar do outro lado. Pois nessa posição é bem mais fácil para regar. No lugar do papel alumínio você pode colocar papel filme ou saco plástico. Aqui eu tenho a calda. Eu dividi em duas vasilhas. Metade eu vou regar essa parte da nossa massa. Eu vou regar assim com a mão. Mas você também pode usar o coador de fios de ovos como eu já fiz em algumas receitas. Ou então aquele molhador que você coloca ketchup. Eu tirei o recheio da geladeira. Olha que cremoso. Agora eu vou rechear toda essa parte do bolo. Vou usar a receita inteira aqui. É uma camada generosa. Agora é só cobrir com a outra camada e regar. Aperte bem para ficar reto antes de regar. Para você que não conhece meus cursos online dá uma olhada aqui na descrição do vídeo e clique no link. Eu dividi a cobertura e vou colocar metade aqui. Olha a textura que linda. Agora é só colocar um granulado. Agora está pronto. É só cobrir com papel alumínio. Passar um papel filme e deixar no freezer por duas horas ou na geladeira de quatro a seis horas. Eu deixei no freezer por três horas. Agora eu vou tirar o papel filme para a gente ver como ele está. Ficou super firme. Agora eu vou desenformar para cobrir do outro lado. Aqui em cima eu vou passar a metade da cobertura que sobrou. Esta cobertura que eu estou espalhando ela ficou em temperatura ambiente. Olha que cremosidade tem este bolo. É uma gostosura tanto na cobertura quanto no recheio. você pode usar este bolo tanto para fazer assim um bolo gelado cortado em pedaços como eu vou te mostrar como você pode servir ele cobrindo ele inteiro para fazer uma festa de aniversário. Para cobrir o bolo todo você tem que fazer mais uma receita da cobertura e cobrir ele super gelado para que o creme não se misture na cobertura. Agora é só cobrir com granulado. Eu usei 125 gramas de granulado de cada lado. Está pronto. Mais uma gostosura. Aqui eu tenho uma régua e meu bolo tem 25 centímetros depois de recheado. Eu vou dividir de 5 em 5 para que a gente possa cortar os quadrados para depois embrulhar no papel alumínio. Você vai marcando o bolo todo para depois a gente unir com a régua e cortar. Vou cortar no outro sentido também. Aqui eu tenho mais ou menos 5 centímetros 5,5, 5 você também pode cortar a olho não precisa medir mas caso você queira vender os pedaços medindo é bem mais fácil para você poder atender os clientes. olha que delícia espero que você tenha gostado desta receita e se você gostou dê um like neste vídeo comente aqui embaixo e se inscreva no meu canal e se você ativar o sininho vai ficar sempre por dentro das novidades quer fazer parte da minha escola online? É só acessar isamaramansiocursosonline.com.br e comprar o seu plano ou então fale comigo pelo WhatsApp 048 988 32 33 80 Neste plano você tem uma variedade de cursos muitas dicas receitas testadas e ainda com acesso por um ano tudo isso por um preço super especial vai lá que vale a pena conhecer e me siga nas redes sociais um beijo tchau 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 tchau